Olá, sou Bianca Vilela, personal trainer, e hoje estou aqui no circo para conferir com vocês uma aula de acrobacia. É uma aula super interessante, por quê? Primeiro, o gasto calórico é bastante intenso e trabalha algumas regiões do nosso corpo, como por exemplo, a parte abdominal. Analisando agora os movimentos, nós podemos ver que os braços ficam para cima, parados, trabalhando braços e ombros. Na propulsão, utiliza-se muito a região abdominal, panturrilha para propulsionar o movimento para cima e coxas para fazer a sustentação do movimento. O rodante também trabalha os mesmos músculos, com uma vantagem a mais, também trabalha a região lateral do abdômen, para onde o aluno está sendo rodado. Cada aula você quer fazer uma coisa diferente e sempre tem uma coisa mais difícil para ser feita. Eu gosto bastante desse tipo de aula, sabe? Aquela coisa de quero voar, subir o mais alto possível para conseguir fazer o movimento. Essa é uma forma lúdica, gostosa, de ter condicionamento físico, de ficar forte, com corpo bonito, sem ter que ir para uma academia.